Já era, já era, já era, já era, todo mundo sabe que eu te amo, a gente tava junto há vários meses já, a gente tava pensando em um montão de coisa que iriam nos lugares, que não iriam, e agora... Ah, amor, ah, amor, ah, cara, não, não falar em nada assim... Ah, amor, não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Nel, de...